E aí, molecadinha! Tudo beleza? Eu sou o Casinho, seja bem-vindo ao canal e vamos que vamos para mais uma parte do nosso Let's Play do Flynn, Son of Crimson. Essa é a terceira parte do nosso Let's Play e a gente vai começar ela exatamente de onde a gente parou aqui em Blitzstorm Ridge, beleza? A gente conseguiu subir boa parte aí do Pico Mistral, conseguimos pegar até o momento todas as relíquias presentes aqui no jogo até agora e é exatamente desse ponto que a gente vai continuar. Então, sem mais delongas, vamos que vamos para o nosso Let's Play. Beleza, vamos começar aqui. Opa, já começamos encontrando a Rosia aqui. Então você chegou aqui, né? Parece que a pequena criança finalmente se acalmou. Por que? Eu estava nervoso antes, velho. Eu não quero escutar desse cachorro imundo. O que foi feito, foi feito. Não deixe mais nada entrar no seu caminho. Não vou deixar mais nada entrar no meu caminho, aliás, no caso, né? No caminho da Rosia. Que desapontador. Você é tão inútil quanto essa pedra estúpida. Você pode ficar com ela. É da mesma cor do seu cabelo, idiota. Eu não entendi qual é o seu problema com o meu cabelo. Não vou gastar minha energia como uma criança problemática. Volte e lute comigo quando você aprender a controlar a sua raiva. Ok. Eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso, mas tudo bem. Eu não lembro de ter tido problemas com a minha raiva, mas... Enfim. Bom, tem uma exclamação vermelha ali, piscando ali. Então, a gente vai voltar para a Rosântica. E, aparentemente, a gente tem que vir aqui na Great Forest. Tá. Aqui foi para onde eu fui da última vez. Então, vamos tentar seguir esse outro caminho aqui atrás desse tiozão. Ah, beleza. Da primeira vez que eu passei aqui, eu achei que esse caminho, na verdade, saía, sabe? Voltava para o mapa. Então, interessante saber que não é isso. Bom, tem uma pedra gigante vermelha aqui. Deixa eu dar uma pancada desses bichos aqui, só para juntar uns... Umas gemazinhas vermelhas. Para depois a gente gastar dando upgrade no personagem. Tem um lobão aqui. Eu estava querendo deixar esse lobão para lá, mas o lobão não quer me deixar em paz. Então, acho que eu vou ter que derrotar o lobão aqui. Não só esse lobão aqui de cima, como o lobão e aqueles inimigos ali de baixo. Deixa eu pegar isso daqui. Cara, o lobão vem atrás da gente, velho. O lobão gosta de apanhar, só pode. Qual é, lobão? Não aprendeu ainda que você não é páreo para nós? Ah, ok. Deixa eu pegar essa... Deixa eu pegar... Não, não vou conseguir pegar a pedra. Eu vou ter que matar esse bicho aqui. Eu queria pegar a pedra sem matar ele, tá ligado? Mas, infelizmente, ele estava em cima. Ele estava compartilhando o mesmo pixel, o mesmo frame. Da pedra. Nossa, eu jurava que eu tinha sido acertado ali, velho. Bom, acho que eu não vou precisar mais da pedra. Bora, 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 bora. Cara, está demorando esse bagulho, velho. Vamos embora? Beleza, você eu acho que eu vou deixar... Ah, mas aqui está fechado. Então, eu vou deixar você por aí. Eu só preciso que você vá lá para o outro lado. Se possível. Se você puder fazer esse favor e ir para o outro lado. Você não vai para o outro lado, né? Vacilão, cara. Ainda me deu uma pancada na cabeça. Ah, ok. Tá, então isso bate e volta. Beleza, tranquilo. Esse aqui é igual aquele outro que é dormindo, né? Que a gente encontrou lá nas minas. Tem mais um dormindo aqui. Eu não preciso disso, não. Eu já estou com todas as minhas... Minhas orbes de cura cheias. Eu consigo vir para cá, mas não consigo... É... Subir com essa pedra. Então, imagina que a gente não vai usar ela aqui. Ô, louco. O bicho levou duas pedradas na cabeça, velho. Mas, ainda assim, eu levei um mordidão... De graça. Não tinha necessidade de tomar aquele mordidão. Nossa, velho. Errei bad aqui. Eu vou me livrar desse cara aqui. Só caso ele esteja no... Só caso eu precise voltar para cá depois, tá ligado? Eu prefiro que ele não esteja no meu caminho. Apesar de que ele estava dormindo, ele não ia me atrapalhar, né? Realmente não precisava ter enfrentado ele ali. Beleza. Deu para passar aqui de todo mundo. Tem um bagulho vermelho aqui. Beleza. Quase 9 mil geminhas vermelhas. É, você está mal parado aí na escada, hein, irmãozinho? Deixa eu ver se... Beleza, tranquilo. Agora tem mais um aqui. Tá. Por sorte, essa porta só precisava de um losangozinho. Então a gente pode passar bem de boa. Vamos lá. Beleza. Espero o elevadorzinho descer. Que a gente possa subir numa boa aqui. Hum, esse é roxo, velho. Será que ele me deixa poison ou alguma coisa assim? Porque não vi nenhuma diferença, sinceramente. Nossa, quase que eu pulo no ferrão do bicho ali, velho. Tá, essas aqui são duas paradinhas, mas está tranquilo. Já está aqui do lado. Beleza. A porta está aberta. Dá para a gente seguir. Mas como eu estava dizendo, eu realmente não vi nenhuma diferença entre o verde e o roxo. Realmente não reparei de novo. Não reparei de novo. Não reparei nenhuma diferença. Esse mokujim, apesar do tamanho, ele é bem fácil de lidar com ele, né? Primeira vez que eu o vi, eu achei que ia ser bem mais difícil. Tá, tem uma paradinha ali para explodir. Uma parede para a gente explodir. Então eu vou voltar aqui. Vou seguir pelo caminho do roxinho. Ah, não deu para desviar dessa vez. É, ok. A pedra não serviu da maneira que eu achei que ela ia servir. Só me livrar dessas vespas aqui, para elas não ficarem enchendo o saco. Desses inimigos grandes, o mokujimzinho é o mais fácil deles, velho. É bem tranquilo se livrar dele. Tá, aqui pelo... Tá, então eu vou ter que pegar você e jogar lá. Beleza. Ah, eu achei que ia dar para coisa... Ah, vacilo. Eu achei que ele ia bater no elevadorzinho, tá ligado? Ia cair lá na plataforma que eu queria. Será que eu consigo agora? Ah, peguei ele na hora errada. Na verdade é essa. Deixa eu jogar isso antes de explodir na minha cara. Pegar aqui. Cara, eu acho que eu vim de novo na hora errada, velho. Caraca. Eu estou pegando ele sempre na hora errada. Nossa, ainda tomei um dano ridículo de graça aqui, de bocó mesmo. Nubando aqui no jogo. Eu acho que agora eu estou na hora certa. Beleza. Agora eu vou descer junto. Beleza. Agora foi. Demorei um pouco para pegar o tempo do elevador, né? Ok. Por sorte o elevador já estava vindo. Só para ajudar a gente. Tranquilo. Agora sim. Agora foi tudo certinho. Tudo calculado, molecadinha. Tudo calculado. Já imaginava que isso fosse acontecer. Deixa eu me curar. E pegar isso daqui em cima. Agora a gente pode seguir aqui. Beleza. Está para o lado esquerdo. Parece só ter o negócio vermelho. Mas eu vou pegar aqui. Beleza. Aproveitando que o caminho desse elevador é mais curto. Vou te ignorar. Vou te ignorar aí. Vou descer aqui. Queria ignorar os lobinhos, mas acho que não vai ser possível. Eu vou ter que derrotar eles, velho. Eu sempre desvio no último ataque para o bichinho ficar stunado. Sempre que é a hora dele ficar stunado, eu desvio. Bom, agora eu posso ignorar esse do minhoco aí. Eu vou empurrar para o outro lado aqui primeiro. Eu ia empurrar direto, mas vou empurrar para cá. Pegar aquele cristal ali vermelho. Eu estava meio que apertando o X e o quadrado para ele pular e bater. Mas por algum motivo ele só estava batendo no chão. Ele não queria pular, tá ligado? Achei que ele estava de preguiça ali. Ele realmente não quis pular na hora que eu queria que ele pulasse. Ou isso, o meu controle está dando pau. Das duas, uma. Beleza, aqui parece ser tranquilo. Está faltando uma ali, mas... De buenas. Eu posso ignorar você. Ah, velho, dei um passo a mais. Beleza, até aqui tranquilo. Mokujinzinho. Mokujinzinho eu só vou derrotar ele porque ele está no meio do caminho. Senão eu deixava ele para lá. Nossa, quase que eu dou um dodge bem no slash dele, velho. Bem na machadada. Levar uma machadada na bunda aqui. Para cá. Beleza, tranquilo. Deu tempo, deu tempo. Show. Ah, beleza. Então aqui está o quadradinho que a gente precisa. Agora eu só não sei se eu consigo passar com isso antes de tomar uma pancada. Será que vai? Não, não vai. A resposta veio rápido. Será que vai? Não, não, não vai não. Não vai não. Você vai apanhar igual. Eu vou esperar aqui agora. Para voltar com o elevador. Foi. Bom, deu bom. Deu bom. Por sorte não era nenhum pulo mega ultra preciso que a gente precisava fazer para não morrer. Mas eu errei absurdamente aquele pulo. Tá, deixa eu pegar esses cristais daqui. E agora a gente pode seguir lá para o outro lado. Eu não sei se sou eu que estou apertando o botão na hora errada ou se é o meu botão de pulo que está falhando, irmãozinho. Eu espero que não seja o botão do controle. Tá, daqui a gente ativa para subir. Deixa eu derrotar essas abelhinhas. Daqui eu ativo lá, não é isso? Tá, tranquilo então. Beleza. Até aqui tudo de buenas. Tudo de buenas. Vamos ativar aqui. E esse aqui ativa o outro elevador, eu acho. Tá, abriu o caminho. Tá, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu pegar esse barril aqui. Vou botar ele aqui. Eu podia ter dropado ele em vez de ter largado ele, né? Porque se ele caísse mais para a esquerda, eu não ia conseguir chegar a tempo. Opa! Tem uns espinhos ali, velho. Beleza. Dessa vez eu lembrei de parar para me curar antes de quebrar o bagulho, porque eu estava com os meus quatro orbes cheios já. Tá. Beleza, acertei. Agora a gente ativa de novo e pula aqui para a direita. Eu acho que mesmo se eu tentasse com o bola mais o X, ele não ia conseguir. Deixa eu pegar esses daqui. Por sorte eu vi, porque senão eu ia ativar antes de pegar esses cristalzinhos aqui. Beleza, então tá tranquilo aqui. Liberou aqui mais um caminho. Que nos leva para o Santuário Carmezim, né? Beleza, vamos ver o que nos espera aqui. Tem umas chamas vermelhas aqui, mas não dá para a gente acertar. Não é Castelvânia. Ah, a pedra que ela deu para a gente ativa o Santuário. Ativa a porta do Santuário, né? Interessante. Interessante. Beleza, controle Carmezim. Libera a força interior de Flynn. Deixe o poder Carmezim tomar conta de você. Então, beleza. Então, se a gente apertar, controle sua energia, Flynn. Com o controle Carmezim, você pode liberar a energia Carmezim através de todo o seu corpo em horas de necessidade. Aham. Pô, interessante. Então, é a mesma parada que eu usei no chefe lá, né? Enche a sua barra de controle Carmezim atacando inimigos. Quando a barra estiver cheia, deixe o poder Carmezim tomar conta. Entendi. Então, acho que é por isso que ela falou um negócio de raiva, né? Aquele ataque que a gente usou contra ela daquela vez. Calma aí, calma aí. Agora sim. Beleza. Hum, beleza. Então, deixa eu usar aqui para a gente ver. É exatamente o mesmo ataque que a gente usou nela. Só que dessa vez a gente está controlando o bagulho, né? Nice, cara. Pô, bem nice. Bem interessante. Eu achei que seria alguma coisa só de cena, tá ligado? Só de momentos específicos do jogo. Mas, aparentemente... Ah, sobrou um aqui. Eu não tinha nem visto você sobrar. Vou derrotar você normalmente porque eu quero manter a minha barrinha. Tá, liberou mais um caminho. Wood Shade Settlements. Mas eu vou seguir direto aqui. Depois a gente volta para lá. Vamos direto enfrentar a Rose. Ok, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Ah, então o garoto finalmente aprendeu como controlar a sua raiva, né? Ainda tenho minhas dúvidas. É, se você diz. Mas eu fui lá no templo, aprendi tudo, velho. Você não se terá tanta sorte dessa vez. Eu acho que vai ser exatamente igual a da última vez. Mas tudo bem. Da última vez eu tomei um hit. Então o planejamento aqui é tomar um hit ou menos. Se eu tomar mais de um hit, eu vou ficar bolado, velho. Congelado aqui. Ok. Ah, errei. Ah, dei dodge para o lado errado. Tomei um hit. Então teórico... Já tomei dois hits. Já fiquei bolado. Não era para ter tomado nenhum hit, velho. Eu vou usar logo o nosso controle carmesinho. Vou destruir essa mina aqui, velho. Fiquei bolado porque eu tomei dois hits. Eu não queria ter tomado um. Não, por que que eu saí? Ah, vacilo, velho. Por que que eu saí? De novo, mano. O seu poder deveria ser fraco. O que está acontecendo? Sem dúvida você está tendo ajuda dela. Dela. Quem é ela? Você nunca vai parar a praga. Ela está se espalhando enquanto falamos. E o meu único propósito aqui era fazer você perder esse tempo, seu idiota. Vejo você depois. Cara, eu parei de bater e tomei mais um hit de brinde. Eu já estava bolado e eu tinha tomado dois hits. Fiz o favor de tomar o terceiro. Muito vacilo, velho. Muito vacilo. Bom, agora a gente pode seguir aqui, né? Em Blitzstorm Ridge. Espero ter acertado o nome. Realmente... Não, é Blitzstorm Ridge mesmo, né? Tá, vamos lá. Vou derrotar esses bichinhos só para ficar ganhando bagulho. Para ver se a gente consegue pegar todos os upgrades do Flynn. Nesse nosso Let's Play. Acho que é uma boa ideia, né? Tentar pegar todos os upgrades. Mas eu acho que 9 mil já está de bom tamanho, não? O Lobinho. O Lobinho tentou me pegar aqui. Errou o pulo, velho. Lembrei daqueles vídeos, tá ligado? Daqueles vines de gato. Sempre que ele tenta pular de um móvel para outro, ele... Opa, quem é você? É o Rikaton? É o Rikaton. Ajude. Eu tenho um terror de lobos. Me ajude. Por que eu vim aqui? Não sei por que você... Ah, não. Eu sei por que você veio aqui. Você veio procurar um local de pesca. Não foi isso? Então tá, beleza. Então a gente tem que se livrar dos lobos. Ah, dei doido de pular de errado. Vacilo. Você tem medo de lobos e veio até aqui por... Qual é? Flinzinho. Flinzinho ficou preso ali, velho. Nossa. O que você está fazendo, Flin? Eu estou tentando te entender, mano. Vamos lá, Rikaton. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso me dá vontade de deixar sair aquele velho... Ih, Raul. Eu achei que eles nunca iam me deixar em paz. É, não iam, né? Se eu não tivesse chegado, eles não iam te deixar em paz mesmo. Sou Rikaton. Eu só vim aqui porque eu estava procurando esse novo local de pesca que as pessoas estavam falando, viu? Falei que eu lembrava de você, mano? Falei que eu lembrava de você. Provavelmente não deveria ter saído tão abruptamente. Quem imaginaria que a montanha poderia ser tão perigosa e assustadora? Só posso imaginar o quão preocupado meu amigo Jungo está agora. Eu achei que todo mundo sabia, mas tudo bem. Descendo a montanha sem fazer manha. Com certeza eu aprendi minha lição. Muito obrigado de novo, irmão. Espero te ver novamente em Hollow Isles. Beleza, então. Quando eu passar lá novamente, a gente troca uma ideia. De repente tem alguma recompensa aí pra gente. Eu lembro que lá tem uma chave. Então, muito provavelmente a recompensa vai ser a chave. Beleza, mais umas estalactites aqui que ficam caindo. Vou pegar mais... Ah, não precisava. Vacilo. Eu devia ter me curado e depois quebrado. Nossa, acabei de me curar. Cara, que vacilo, mano. Eu literalmente acabei de me curar e dei de cara no espinho. Ah, ventinho. Ah, olha aqui, aqui, aqui. Tá vendo as flores vermelhas? Cara, igual... Exatamente da maneira que a mina explicou lá pra gente. Que a gente tinha que ficar de olho nas flores vermelhas, tá ligado? Pra saber onde estão os segredos. Pô, nice. Nice demais, velho. Acho que é a primeira vez que eu vejo elas tão... Tão, assim, de cara. Ou pelo menos é a primeira vez que eu presto atenção nela. Vacilo, velho. Eu tava falando aqui, tava conversando com a molecadinha. Deixa eu... Ah, consigo me livrar. Deixa eu tentar me livrar de alguns, pelo menos. Não sei se eu vou conseguir me livrar de todos. Mas pelo menos eu vou conseguir me livrar de alguns. Ah, usei a de gelo. A de gelo não causa dano, velho. Não neles, né? Os bichos são de gelo. Foram todos? Eu espero que tenham ido todos. Então agora a gente pode pular aqui de boa. Cara, o Bola e X juntos ajudam muito, velho. Muito. Beleza. Então tá aqui a armadura dourada. Armadura de ouro. Beleza. Tranquilinho. Armadura de ouro tá na mão. Mais um... Mais uma relíquia. Mais um brilhante do Yonbao aí pra gente. Então tá... Não, eu posso descer direto, né? Eu não consigo alcançar ali. É muito grande. E não tem o vento, né? O vento, na verdade, tá contra a gente. Eu vou evitar enfrentar você aqui porque o vento tá atrapalhando muito, mano. Cara, será que eu consigo deixar vocês pra trás? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou usar o poder carmesim. Beleza. Tranquilo. Senão eu não ia conseguir escapar, cara. Os lobinhos conseguem andar muito bem no... Mesmo contra o vento, eles andam bem mais rápido que eu. Eu não ia conseguir fugir. Deixa eu ver se eu consigo fugir desse bicho aqui. Pera aí. Cara, é chatinho, cara. Ainda tem que fugir deles. É bem chatinho. Uh, velho. Nossa. Eu achei que eu ia cair lá embaixo. Cara, por um pixel eu não caio lá embaixo. Deixa eu me... Agora sim. Agora eu me curei antes de quebrar o bagulhinho. Tá, eu vou me livrar de você só porque eu tenho que congelar esse bagulho aqui. E você vai ficar me atrapalhando. Quando eu tô tentando congelar, você vai tá querendo me bater. Não vai dar... Não vai dar bom isso. Tá, deixa eu... Pera. Beleza. Agora sim. Agora a gente pode ir... Não, calma. Beleza. Caraca, Flynn. Pula direito. Beleza. Agora des... Como assim, velho? Ah! Eu tinha caído em cima, velho. Era só ter esperado também. Era aquele bichinho que fica andando de um lado pro outro. Que vacio. Deixa eu tentar quebrar isso. Ok. Beleza. Agora deixa eu congelar esse daqui. Ah, tem bastante espinha aqui, velho. Ah, eu não sei se eu preciso. Eu acho que eu preciso, sim. Senão eu não consigo pular. Beleza. Então eu congelo esse daqui pra poder alcançar esses cristais. Tranquilo. Todos os meus orbs de vida cheios. Tem que congelar esse aqui também. Beleza. Deixa cair. Tá. Eu achei que era o que andava. Aparentemente não era, não. Hum. Essa foi muito próxima. Ah! Rolei demais. Rolei demais. Também. Dei de cara nos espinhos. Também não dá na toa. Beleza. Bom, por sorte os dois entraram em stun ao mesmo tempo, né? Se não, eu ia acabar levando o mordidão do lobinho ali. Deixa cair esse aqui também. Eu acho que eu não consigo alcançar ali, não. Talvez depois a gente consiga um pulo duplo, alguma coisa assim. Ou talvez nem precise subir ali. Mas eu acho que eu não consigo pular ali, não. Mas mesmo se conseguisse, provavelmente seria cristal, né? Porque a armadura a gente... A relíquia dessa localização a gente já pegou, então. Se tivesse alguma coisa ali seria o... Viu? Agora eu tô lembrando de... De primeiro me curar e depois pegar o... Os orbs de cura. Tchau, lobinho. Ah, mas cadê as... Cadê as geminhas desse lobo, velho? Ok. Ué? Ué, o Flynn ficou azul, velho. O Flynn, tipo, tá congelando na água, tá ligado? Tá, deixa eu passar pra cá. Sabe se ele ficar azul o suficiente? Ele congela, tá ligado? Deixa eu testar. Pera aí. Ele vira um cubo de gelo. Ah, nice. Então a gente já sabe agora que a gente não pode ficar muito tempo na água gelada, senão o Flynn... O Flynn, né? Vira um cubo de gelo, mano. Deixa eu derrotar esse... Esse Ice Knightzinho aqui. Beleza, tranquilo. Ah, agora... Eu vou ter que dar a volta, né? Se eu quiser subir ali, eu vou ter que dar a volta. Vou ter que ficar pulando aqui. Pra não morrer congelado. Apesar de que ele não morre, né? Ele só toma dano, eu acho. Eu acho que eu tomei um losangozinho de vida. Acho que eu tomei só um Hitzinho ali. Ele não chega a morrer, não. Ele só perde um ponto de vida. Talvez se você tomar dano suficiente congelado, né? Ah, tomei, velho. Beleza. Deixa eu vir aqui. Tá. Esses aqui vão ficar deslizando aqui. Deslizando não, né? Flutuando na água. Eu tô tentando pular de um pra outro, mas não tá rolando, velho. Ah, errei, velho. Beleza, tranquilo. Tá, tem mais uns morceguinhos aqui. Será que eu consigo derrotar eles também? Tentar derrotar ao máximo que der. Tá, beleza. Falta um... Falta dois... Não, faltam três. Caraca. Jurava que eu tinha derrotado... Nossa, tem muito mais do que eu imaginei que tinha... Que tinha sobrado. Eu achei que tinha sobrado dois ou três, velho. Beleza. Eu acho que... Dá pra ir. Eu acho que dá pra ir. Pula aqui, beleza. Quase, velho. Quase. Não, muita calma. Muita calma nessa. Eu tô... Indo no cubo de gel errado. Agora foi. Não, não. Eu ia falar, apesar de que eu poderia ter ido por baixo, né? Mas eu acho que eu ia acabar morrendo de bobeira, velho. Não, calma, calma, calma. Vou acertar, vou acertar. Sobe nesse e foi. Beleza. Cara, ele foi tudo junto, né? Foi água, foi... Cara, eu não sei se eu derroto esse bicho. Eu acho que eu não vou derrotar não, porque tem o vento contra. Eu cheguei a pensar, vou derrotar. Mas aí eu fiquei naquela... Pô, o vento tá completamente contra, velho. Acabar tomando dano de bobeira. Clearcrash Springs. Também tem múltiplas saídas. Vamos ver o que nos aguarda aqui em Clearcrash Springs. Você é Edit. Você é Flynn, certo? Que bom que você finalmente chegou aqui em cima. Que bom mesmo, né? Porque foi difícil. Aqui é seguro, mas não seja enganado. Depois, por trás da tranquilidade dessas fontes, o perigo aguarda. Apenas recentemente, nós descobrimos o que parece ser algum tipo de assassino. E ele se move bem rápido. Interessante. Mantenha sua guarda, Flynn. Beleza, então tá bom. Então, aparentemente, a gente tem um assassino à espreita aqui. Você é o Edwin. Edit Edwin. Ah, aqui está você. Já era hora de você aparecer. Por quê? Nem demorei tanto. Eu sei, eu sei. Essas cavernas podem ser bem ardilosas. Eles já foram uma localização de mina bem usada por eles. Mas a gente abandonou elas há anos atrás. Depois da grande ideia, realizamos que a montanha estava prestes a colapsar. E desde então, tomamos medidas para mantê-la estável. Interessante. A beleza dessa ilha é que ela se mantém através do poder carmesim. Mas, infelizmente, isso atrai a atenção de visitantes indesejados. É, com certeza, Manon Browning. Com certeza. Principalmente desse assassino aí que falaram aí pra mim. Você é o Tommen Jr. Ó, olá. É tão bom aqui em cima que eu podia ficar todo dia, mas meu pai provavelmente ficaria com raiva. Eu vi JG até aqui com alguns amigos meus. Eles estão tomando conta de mim. Então, legal. Legal, né? Você parece um cara bacana. Você consegue manter um segredo? Acho que sim. Se você passar por essa grande porta aqui, você pode pegar um elevador até o topo. O meu pai diz que é isso aí, pelo menos. Pelo menos é o que o meu pai diz. Mas... Está trancada. Eu geralmente fico de guarda pra ter certeza de que nenhum estranho vai sair e entrar. Mas sem a chave é impossível. O nome do meu pai é Tommen, que também é o meu nome. Estranho, né? Ele vai estar na nossa vila, em Woodshade Settlements. Peça pra ele a chave. Beleza, então. Então, seu pai tem a chave pra gente abrir essa porta aqui. Deixa eu só ler aqui. Mantenha sua guarda depois desse ponto. Jovemzinho. Eu ouvi algum... Eu ouvi murmúrios, né? Bem perturbadores. Tá. Então, beleza. Vou tomar cuidado. Parece que Bora, o assassino do Vendaval, algo do gênero, espera sua chegada. Beleza, então, né? Então, vou tomar cuidado que esse tal de Bora. Ou então a gente pode ir lá e enfrentar o Bora. Bora? Ah, é você, Fernie. Será que você poderia me dizer aonde eu estou? Aqui é legal e tudo mais, mas é um pouco frio demais. É. Não posso discordar. Monstra o quê? Big me falou sobre o novo restaurante Snapfish. E eu queria... Tentei achar, mas acho que eu estou no lugar errado. Eu também acho que aqui não é um local ideal pra ter um restaurante, mas tudo bem. Bom, então... Ah, a praga apareceu, velho. Puts. Vacilo. Bom, eu não sei exatamente se isso é aleatório ou não, mas eu queria realmente enfrentar. Ali, vou apertar triângulo nas minas frígidas. Tá, beleza. Vambora. Ok, tem um mega machado aqui que eu não consigo bater. Só apanhei dele. Tentei dar uns hitzinhos ali, mas não dá pra acertar. O bicho é rápido, velho. Eu deixei ele pra trás, o bicho já está grudado em mim. Tá, então a gente tem que fazer duas coisas. Fugir do machado e passar pelas plataformas. Aparentemente ele só fica naquela primeira sala, de repente. Pelo menos ele não veio até aqui. Tá. Vamos se esconder aqui, pra que ele não chame reforços. E tá, uma chave dourada. Então eu vou ter que arrumar... Esse aqui também chama reforços. Tem outro ali em cima ainda, velho. Caramba. Então eu vou ter que passar desse. Tá, beleza. Ah, você tá com a chave, tranquilo. Ô, louco. Esse aqui é diferente do outro. Eu não tinha reparado no martelão que ele tá. Eu achei que fosse igualzinho ao outro. Eu realmente não tinha reparado que esse aqui tem um martelo em vez de uma... Em vez de uma espada. Mas tranquilo. Foi derrotado, a chave tá comigo. Vou ignorar você. Vou passar aqui por baixo, só pra gente ficar bem safe. Porta dourada aberta. Deixa eu só me curar aqui. Vambora. Ah, voltou o machadão, velho. Tá. Tomar cuidado aqui. Ahn... Desceu. Beleza. Nossa, por sorte. Deu aqui pra chegar. Tá. Aparentemente eu vou ter que derrotar. Eu lembro que os inimigos roxos, eles têm uma parada de... Na verdade é porque eu acho que não tem caminho aqui pra direita, tá ligado? É, só tem os cristais ali. Nossa, eu errei tudo. Tudo, tudo, tudo. Acertei um hit. Cara, esse machado tá atrapalhando muito, velho. É, beleza. Derrotando ele, abre o caminho. Esse machado tá atrapalhando muito, velho. Deixa eu voltar aqui. Só pra gente pegar esses cristais. Tomei dano ali? Não, acho que eu consegui desviar bem na hora, velho. Eu acho que eu já tava com três losangos de vida, né? Então eu consegui desviar ali bem na hora. Eu vou pegar esses cristais aqui também. Beleza. Assim eu fico com quatro orbs. Tá. Aqui tem mais um daqueles... Tem, tem mais um daqueles bichinhos. Deu tempo de passar. Pra cá, pra cá. Ah, não precisava. Vacilo, velho. Não precisava ter vindo pra cá. Tomei dano à toa. Tomei dano à toa. Não precisava ter pego. Já tava com todos os quatro orbs cheios. Bom, beleza. Então eu vou pegar esses aqui. Deixar minha vida cheia. Ah, tá. Eu vou tentar derrotar vocês sem usar o poder carmesinho aqui. Cara, eu tô dando dodge pro lugar errado. Calma. Na verdade não é pro lugar errado. Mas eu tô dando dodge de um quando o outro tá mordendo, tá ligado? Beleza, tranquilo. Tomei muito dano à toa. Porque eu fiquei dando dodge na hora que ele estava atacando. Quando um atacava, eu dava dodge e caía na mordida do outro. Dei mole demais ali. Mas beleza, derrotamos a praga. Agora sim a gente pode seguir o nosso caminho lá em cima. Mas vamos lá. Então... O assassino. Vamos lá. Tem um orbe aqui vermelho. Hum, beleza. Então você é o Bora. É, não foi uma ideia muito boa tentar congelar o assassino de gelo. Mas tudo bem. Nossa. É, ok. Levei uns hits ali desnecessários, né? Mas tudo bem. Vamos tentar pegar a manha dos ataques dele. Ah, então quando ele se joga no chão, ele fica tonto. Você não foi muito brilhante. Bora, na moral. Você realmente não foi muito brilhante. Ah, tomei de novo esse ataque, velho. Eu tenho que aprender a manha. Ok. Ok, tranquilo. Ah, por sorte tem bastante dica dos ataques dele, né? Beleza, tranquilo. Nice. Finalmente consegui desviar desse ataque, velho. Tá, ele não se mexe tão rápido assim, né? Bom, eles falaram como se o cara fosse pular a tela inteira, tá ligado? Ele fica bastante tempo parado. Então, bem tranquilo pra gente. Beleza. Nossa, errei tudo ali agora, velho. Beleza. Deixa eu só esperar pra ver qual é o ataque. Ah, o que ele joga a arminha dele. Ah, esqueci de pular, velho. Quer dizer, eu não esqueci de pular, mas eu não pulei certo. Nossa, eu curei pra tomar dano. Nice. É porque se tiver, tipo, nos dois primeiros hits ou alguma coisa assim, você ainda consegue meio que cancelar e pular, tá ligado? Mas no último hit ele não cancela, tá ligado? Então acabou que ele tava na animação do último hit e não deu pra cancelar pra pular. Nossa, velho. Eu sempre fumo esse ataque, velho. Sempre. Acho que eu só desviei uma vez até agora desse ataque. Beleza. Beleza. Esse aqui é só pular. Cara, eu só desviei de um ataque desse até agora. Tomei todos os outros. Muito vacilo. Eu só desviei de uma vez daqueles ataques dele. E pior é que nem é um ataque tão difícil de desviar, né? Porque eu acho que você pode quebrar os bagulhos de gelo. Eu nem precisava, né? Eu nem precisava ter usado, mas tudo bem. Beleza. Ganhei um orbzinho vermelho aí. Vamos entrar aqui na saída. Eu achei que foi uma luta bem interessante, cara. Eu realmente achei uma luta bem interessante. Eu demorei pra pegar a manha dos ataques dele. E tomei uns hits meio desnecessários, tá ligado? Mas eu gostei bastante dessa luta com o Bora. Foi, na minha opinião, mais interessante do que as lutas com a Rose. E aparentemente a gente vai ganhar uma arma nova também. Nice. Flynn, meu filho. Peço desculpas por não poder estar do seu lado nessa jornada. Mas você já está se dando... Você está indo tão bem, né? Então, beleza. Então, aparentemente, essa é a nossa mãe. Ou nosso pai, sei lá. Acho que é a nossa mãe. Vou fazer qualquer coisa pra ajudar você a salvar Detes e eliminar esse mal. Mas a minha energia está espalhada por toda essa terra, né? Através desses santuários. Seu pai e eu sacrificamos nossas vidas por Rosântica. E me desculpe ter que colocar esse peso nos seus ombros. Mas esse presente deve te ajudar. Tá, o presente, no caso, é o machadão, né? Beleza, tranquilo. Então, você agora pode fazer... Pode criar, né? O machado de batalha carmesim. Com seu poder carmesim. Uma arma que foi... Teve seu design inspirado, né? No batalha... No batalha... No machado de batalha do seu pai. Então, beleza. Uma arminha bem legal. Dá pra fazer os mesmos combos que eu faço com a minha espada. Com R1 a gente muda de arma. E ele, aparentemente, pode quebrar essas paradas. É, a espada não bate. Eu achei que a gente tinha ganho o poder de quebrar essas paradas. Mas não, só o machado consegue quebrar essas paradas. Tem nada secreto por ali. Beleza. E tá o Flynn aí saindo correndo. Descendo a montanha, correndo, né? Todo esse trabalho pra subir, pra ele descer correndo, assim. Em três quadrinhos. Vacila, hein, Flynn? A gente voltou direto pra Dex, pelo visto. É, a gente voltou direto pra Dex. Ah, era um dos espíritos da Dex. Me liguei agora. Não tinha me ligado na hora. O que era que a gente tinha pego. Mas é um dos espíritos que a Rosia pegou da Dex. Nice, nice, nice. Beleza. Então, agora a Dex tá melhor, né? Já deu uma acordadinha aí. Já não tá mais largada no chão. Graças a Deus, Flynn. Dex não estava aparecendo nada bem. É, deu pra reparar que ela tava bem sem corzinha, né? Agora ela já tá... Mais ou menos. A energia dela parece estar se recuperando devagarinho. E a cor dela está voltando. Mas ela ainda vai precisar dos três espíritos guardiãs remanescentes. Pra alcançar mesmo o full power ali. Devemos acompanhá-la de volta a Sancha. Ela vai estar mais segura lá. Quem sabe que tipo de pessoa horrível vai aparecer depois. É, vamos lá, Flynn. Emmett vai saber o que fazer. Emmett é o tiozão, né? Beleza, Emmett é esse tiozão aqui. Mas primeiro eu vou aqui... Cara, tem uma bala aqui, velho. Tem uma bala no meio da... Por que tem uma bala no meio do bagulho, mano? Você é lindo e eu amo você. Ok, obrigado. Eu já sabia disso, mas muito obrigado por falar. Né? Vamos lá, vamos seguir então. Ah, é tão bom ver Dett de volta em Sancha. Sempre gostamos quando vocês dois vêm com seus carregamentos da Ilha Cardinal. Flynn, você já fez um trabalho tão legal. Como deveria ser esperado de você. Mas eu suponho, né? Que você possa estar um pouco confuso com tudo isso. Um pouco só, quase nada. Como você já ouviu de mim muitas vezes no passado, eu lutei... Eu conheci o seu pai Alistar muito bem. Anos atrás, não muito depois que você nasceu, Nós vimos o final da longa guerra Que se estendeu aí por longos anos E o seu pai teve um papel muito importante no término dessa guerra. Interessante. A guerra entre Rosântica e a Praga Começou por um conflito entre duas... Dois seres, né? De um mundo separado do nosso. Existe mais em Rosântia do que parece. Mas eu tenho certeza que você já reparou isso na sua jornada. Tem uma versão alternativa de Rosântia Sempre à espreita e esperando. Ô louco, mano. Nós mantivemos a paz graças a Sorrel, a sua mãe. A sua natureza, né? Naturalmente doce e gentil. Foi um pouco demais para o outro ser, Z-Lok. Então o cara ficou meio de xixi mau mau, né? Então um conflito começou e aqui estamos nós. Santia já foi bastante populosa antes de você nascer. Mas estamos fazendo o nosso melhor para recomeçar. Desculpe estar falando tanto, Flynn. Eu vou compartilhar a informação com você de tempos em tempos. Mas a Deaths ainda precisa da sua ajuda. Acredito que o próximo caminho vai levar você para as cavernas marítimas, né? De The Hollow. Você pode acessar elas pelas cavernas aqui embaixo. Por favor, diga aos neptinos... Neptinos... Neptunis... Neptinos... Neptunios... Neptunios... Que o Emmet mandou. Que seja. É alguma coisa daquelas. Tá, então eu posso quebrar isso aqui. Agora, que antes não podia. Tem mais um Mano Brown aqui. Um Mano das Sombras. Deixa eu só pegar isso aqui. Que eu já falo contigo. Pera aí, rapidinho. Agora sim. Vamos lá. Umbra. Então você é o cara que eu fiquei escutando, assim, através das paredes, né? Flynn. É, sou eu mesmo. Porque você estava preso aqui. Não dá para escutar muito bem, né? Você deveria se manter, assim, na miúda. Tipo a gente, tá ligado? Você realmente é esse tipo de atenção para você? Sua ideia me faz tremer, velho. É... Não é à toa que você estava escondido aqui, né, Mano Brown? Ah... Tá. Você é o tipo... Então você é a criança que está tentando salvar o mundo, né? Desculpe. Mas essa estranha barreira não vai se mexer. E olha que eu já tentei. É bem dura. A não ser que você possa fazer algo sobre isso. The Hollow está bloqueada. Ah, relaxa, irmão. Acabei de pegar uma arma aqui. Pode quebrar. E aí? Então você é da linhagem Carmezim? É, isso explica muito. Ah... Explica. Eu acho que explica, né? Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho. Antes da gente seguir lá para o novo mapinha. Calma aí. Deixa eu ver se eu compro uns upgrades aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem de novo aqui. Esse aqui aumenta o tempo de controle. Isso aqui é muito interessante. Assim a gente pode ficar batendo mais tempo. Esse aqui é mais uma barrinha. Ah... Eu quero que suba. Eu estou tentando subir, mas não está subindo. Tá. Esse aqui dá um... Quando eu aperto o bola, ele causa dano, né? Mais um chargezinho para a minha barra. Ok. Aqui aumenta o dano da minha magia. Depois que eu carregar. Mais 20% de essência de cura. Beleza. O que é que tem aqui? Um ataque de fúria. Um planet ataque. É tipo um... Ele desce, né? No inimigo. Beleza. É quando eu estiver no ar, né? No chão. Baixo e quadrado daquele ataque ali. Deixa eu vir aqui para o lado. Aqui é tipo um shoryukenzinho, né? Gasta uma... Uma barrinha para usar o shoryuken. Ah, não. Estou no lugar errado. Esse aqui. Depois que eu der o shoryuken, eu aperto o quadrado para dar esse girozinho no ar. Beleza. Tranquilo. E aqui eu dou uns slashs loucos ali de um lado para o outro. Aumenta a minha chance de dar um... Um dano crítico. Esse daqui. Beleza. Dano crítico é sempre bom, né? É, eu acho que nesse momento está bom. Por enquanto está bom. E deixa só eu vir aqui rapidinho. Só para falar com o Jungo. Já que a gente salvou o Rikaton. Deixa só falar com o Jungo aqui rapidinho. Ah, serei para sempre grato, Flynn. Eu achei que ele já era tentando subir até aquela montanha perigosa, né? Por sorte a gente salvou ele dos negócios. Eu não tenho muito para te dar como agradecimento. Mas eu pesquei esse peixe estranho, né? Enquanto você esteve fora. Você pode ficar com ele. Imaginei que fosse uma chave. Obrigado novamente, Flynn. Tranquilo, Jungão? Tamo junto. Então a porta fica para cá, né? Beleza. E a gente entra aqui. Finaliza aqui na estatuazinha. Beleza. E libera mais um desafio, não é isso? É. Desafio da ilha. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá agora seguir o nosso caminho. Vou deixar para fazer os desafios restantes, né? No caso, depois. Deixa só... Não. Só posso falar com a Dettie se eu tiver algum espírito guardião. Senão ela fica ali. Ela não quer muito papo com a gente, não. Então vamos lá. Beleza. Agora é só entrar aqui e ir para o novo mapa. Beleza. E com isso a gente completa aqui o Pico Mistral e derrota o primeiro chefe que não se chama Rosia nesse jogo. Beleza. Foi uma ótima parte, uma ótima batalha contra o Bora. Atualmente tinha alguns erros aqui e ali, mas foi uma boa batalha. Não posso reclamar dela, não. Então a gente está aqui em Sea Barrel. Dá para ver que tem uma relíquiazinha ali para a gente pegar. Mas eu não vou fazê-la agora. Beleza. Eu vou deixar para fazê-la no próximo vídeo. Vou tentar fazer todo o The Hollow no próximo vídeo, na verdade. Tentar finalizar toda essa sessão aqui do jogo. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você não curtiu, deixa o seu dislike. Beleza. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala para mim o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ver aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para ficar ligado em tudo o que acontece aqui no canal. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu.